Um holofote tão grande ajudou a tornar um escândalo mais proeminente em 2020, quando Leitz admitiu ter casos extraconjugais. Uma vez visto como o rosto saudável e bonito da organização pentecostal e evangélica, Lenz foi publicamente expulso da igreja pelo líder Brian Houston por suas falhas morais. Mas quando os repórteres na Austrália e na América analisaram a intensa rejeição de Lenz pela Wilson, eles encontraram falhas morais muito piores do que as de Lenz, incluindo histórias de discriminação, abuso psicológico e sexual, uso indevido de fundos e muito mais. Como a ex-congregada Mary Jones diz mais tarde na série, se você plantar coisas em solo podre terá frutas podres. Produzido e dirigido por Stacey Lee, The Secrets of Wilson, 19 de maio. Da FX conta uma história cheia de elementos repugnantes que agora são rotina em conversas sobre organizações religiosas, muitas delas centradas neste caso, em torno do figurão da Wilson, Brian Houston. No entanto, seus principais pontos de venda são as primeiras entrevistas para as câmeras com o protegido escolhido a dedo por Brian, Carl, e sua esposa Laura, a quem Carl revelou ter traído em 2020, denunciando-o como um hipócrita e encerrando seu mandato na Wilson. Considerando seu perfil público como um fenômeno de celebridade em ascensão que atuou como Justin, Bieber como conselheiro espiritual de Carl. Ele até o batizou, e fez amizade com Selena Gomez, Kevin Durant e Oprah Winfrey, a infidelidade de Carl foi manchete. Minando sua reputação com seu rebanho, destruindo seu casamento e obrigando Brian a deixá-lo ir, The Secrets of Wilson, uma fascinante série documental em quatro partes. Examina o edifício brilhante da igreja e o desmonta peça por peça. Ele assume a comunidade pelo que é, um negócio que já incluiu mais de 100 igrejas em seu auge em 30 países diferentes, com participantes cantando o prolífico cancioneiro Wilson vencedor do Grammy. Como respeita as jornadas emocionais de seus fiéis aflitos, também examina os movimentos de poder e os escândalos que podem criar uma igreja a Wilson. Mas por meio de entrevistas com paroquianos e jornalistas como a...